Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Se crede, gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 10 de julho, no ar, o abre aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do jornal O Vale. Comigo, nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Brasil campeão, 2x1, conforme eu disse. E depois de um feriado esticado e gelado, voltamos ao mundo real. Antes que vai esquentar. Esperamos todos. E atenção, o jornalista Paulo Henrique Amorim morreu na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. Vítima de infarto. Ele apresentava o programa Domingo Espetacular na TV Record, mas estava fora do ar desde o mês passado. E os nossos destaques. Previdência. Fim da discussão. Intercept Brasil divulga primeiro áudio. Vale, condenada a pagar por danos em Brumadinho. Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip começa hoje. Petróleo e aviões somam 68% das exportações da RM Vale. PDT ameaça expulsar Tabata Amaral, caso vote a favor da reforma da Previdência. E hoje, já em nossos estúdios aqui, uma entrevista com a fisioterapeuta Vivian Veneziani, da clínica Impulso Fisioterapia de Alta Performance. Chegou o inverno, a coluna começa a dar, a estrilhar e dar os seus sinais de dores e de vida. Não é, doutor? É isso aí. É ela que nos mantém em pé, né? Nem fale. Vamos conversar com Vivian Veneziani a esse respeito. Vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. E a Câmara dos Deputados aprovou, em plenário, o fim da fase de discussão da reforma da Previdência. E uma nova sessão foi agendada para que o texto seja votado hoje. A votação do texto base começa agora de manhã em meio a negociações finais para a reforma da Previdência. Partidos que apoiam o texto negociam mudanças, como a inclusão dos estados e municípios, o reajuste da aposentadoria para mulheres, a retirada dos professores da reforma e a situação dos policiais. Apesar das obstruções, o governo mantém otimismo com a aprovação. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselman, declarou que os partidos que apoiam a reforma vão tratorar a obstrução da oposição. O governo Jair Bolsonaro liberou R$ 2,5 bilhões em emendas neste mês para aprovar a reforma da Previdência. Valor mais alto que o acumulado do ano inteiro até aqui. Após receber várias críticas, Bolsonaro disse em sua conta no Twitter que o governo é obrigado a liberar recursos no orçamento para parlamentares por conta do orçamento impositivo. E garantiu estar apenas cumprindo a lei. O valor deve ser empregado em projetos e obras nos estados e municípios. Segundo Gil Castelo Branco, secretário-geral da ONG Contas Abertas, não há irregularidade na prática, visto que as emendas são obrigatórias. Mas afirmou que, abre aspas, os governos as liberam estrategicamente às vésperas de votações importantes. Sempre foi assim e agora não parece ser diferente. O PT anunciou que irá ao STF e à Procuradoria-Geral da República contra esta liberação de verba. Rodrigo Maia acredita ser possível concluir a votação dos dois turnos necessários ainda esta semana para depois ser enviada ao Senado. Lembrando que a SP Rio mais acompanha os fatos e atualiza constantemente todos os acontecimentos relacionados à Previdência. Doutor Sebastião, agora vai? É, na verdade, está se concretizando que o Rodrigo Maia já havia antecipado e mais importante. Esse é o trabalho praticamente dele. Dele, com certeza. Quer dizer, se nós tivéssemos tido um outro presidente da Câmara, talvez as coisas não andassem tão bem. Quer dizer, ele tomou isso como uma obrigação pessoal, independente das atrapalhadas do Bolsonaro, da Casa Civil, no relacionamento com os deputados. Ele conseguiu construir um acordo que ficou patente na votação que teve para se aceitar ou não um requerimento para tirar da pauta, etc. Que foram 332 votos. Quer dizer, o governo tem 330 votos e ele precisa de 308. Então, parabéns o Rodrigo Maia. Persiste aquela questão de que, como você falou aí, que o rapaz da transparência comentou, ele está fazendo o que todos os governos fizeram. Que a rigor é uma coisa legal, o orçamento hoje é impositivo. O governo tem que liberar em torno de 9,5 bilhões de reais para as emendas dos parlamentares do Congresso e do Senado. E ele faz isso, ele tem até 31 de dezembro para liberar isso. Aí ele controla a torneira conforme a necessidade dele, como todos os governos fizeram. Não há exceção nesse campo. E a única diferença é que os outros governos, os opositores, não reclamavam disso. Até porque são beneficiados também. O PT e o PSOL estão reclamando disso. E vi uma notícia hoje de manhã que o PSOL parece que vai entrar com uma representação. Porque desses bilhões que ele liberou, 440 milhões não tinham autorização legislativa para fazê-lo. O que configuraria um crime de responsabilidade fiscal. De qualquer forma, está de parabéns o Rodrigo Maia. E parece, como a gente já tinha comentado aqui algumas vezes, o espírito do Congresso mudou com relação à Previdência Privada. E eu diria que o espírito da população também mudou. Saiu uma pesquisa ontem, inclusive. Exatamente. Mudou com relação à Previdência Privada. Porque efetivamente, quem acha que a Previdência Privada é contra o trabalhador, não sabe o que está falando. Porque na verdade é a favor. Parece que essa consciência está chegando. É a favor. Chegando a maioria. É a favor. Ponto negativo. Que não incluíram, por enquanto, pelo menos, os governos estaduais e municipais. Parece que não há mais condições de incluir os estaduais. Que é mais fácil você conseguir uma aprovação na Assembleia Legislativa do que em 5 mil e tantos municípios. Então, parece que vão incluir os municípios também na reforma. Para não acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Porto Alegre, que não tinham dinheiro para pagar os funcionários. Então, vamos torcer para que venha a razão. Ponto negativo também é essa campanha do Bolsonaro em querer benesses para classes específicas. Independente do mérito de cada uma. Isso é muito ruim porque abre brecha para outras. E eu vou dizer mais. Essa reforma tem prazo já. Todo mundo diz o seguinte. Aqui em 10 anos você vai ter que refazer de novo. Porque 60 anos de idade máxima para as mulheres, 65 para homens, daqui a 10 anos pode não ser o mais suficiente. Como é que você pode querer que os policiais militares e a Polícia Federal tenham 55 de idade máxima? Exatamente. Não dá. Isso aí é tiro no próprio pé. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora urge que tudo isso aconteça porque sentimos isso inclusive na rua e no próprio mercado. Estão todos ansiando para que se resolva isso daí. Mostra disso daí essa última pesquisa que saiu em que 47% em contrapartida dos 44%, que é significativo em termos de Brasil, apoiam as... E o detalhe, Glauco, é que o país está parado. Está parado. E eu estou na expectativa, estou na expectativa, até apliquei uns caraminguai na prata, na bolsa, porque a expectativa é que aprovada a reforma da Previdência, o Paulo Guedes tem um pacotaço de medidas econômicas... É verdade, é verdade. ...que estão sendo preparadas, segundo ele, desde agosto do ano passado, antes da eleição, para fazer o país deslanchar, né? E o Brasil tem tudo para deslanchar. Vamos aguardar. Vamos torcer, é o que nos resta aqui. Prisão em segunda instância é retirada do pacote anticrime. O grupo de trabalho que analisa os projetos anticrime na Câmara dos Deputados decidiu ontem retirar a prisão após julgamento em segunda instância. Por sete votos a seis, parlamentares do grupo entenderam que o dispositivo deve ser tratado por meio de proposta de emenda à Constituição e não por projeto de lei como previ o pacote. Segundo a coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, do PP, os deputados não discutiram o mérito da prisão após julgamento em segunda instância, apenas a constitucionalidade da medida. Ela ressalta que já existe uma PEC na Casa, portanto o decreto estaria apenas atrasando o andamento desse projeto. O grupo de trabalho dos projetos anticrime vai continuar discutindo novos itens do pacote de propostas que alteram o código penal e o código de processo penal. Está prevista a votação de itens considerados consensuais, como banco de dados para auxiliar investigações, perda de bens dos condenados e perfil balístico de todas as armas em circulação no Brasil, entre outros. Tem várias questões a discutir. A primeira delas é a seguinte, nesse projeto de lei, bancado pelo Moro, pelo Ministério Público, ele colocava lá no projeto de lei que as provas ilegais poderiam ser admitidas em processo. Com essa história toda dos vazamentos da Intercept, teoricamente tudo isso valeria caso o pacote deles fosse aprovado. Essa é a primeira questão. Segunda questão é a seguinte, essa comissão aí não tem força nenhuma, é só para dar uma enxugada, uma avaliada no projeto, o Rodrigo Maia instalou essa comissão para isso, para facilitar a tramitação no Congresso, para quando ela for para a Comissão de Justiça da Câmara, ela já está mais mastigada, todo mundo já chegou no acordo, passa mais rápido e volta mais depressa. Terceira questão. A discussão aí é sobre a questão da prisão em segunda instância. Efetivamente, isso está na Constituição, que eu não sei o que é, mas diz lá que você só pode ser preso depois de transitado em julgado e há quem avalie que o transitado em julgado é a última instância, que seria o STF, seria em quarta instância, então a primeira na cidade, a segunda na Câmara do Estado, a terceira no STJ, o Tribunal de Justiça e a quarta no STF. Porém, tanto o STJ como o STF, eles não analisam o mérito da condenação. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa for condenada na segunda instância, isso não volta mais para trás. Não volta para trás. Só volta para trás se o STJ e o STF acharem alguma irregularidade no processo. Quer dizer, a testemunha foi chamada, mas não era válida, perdeu o prazo, quer dizer, mas ele não discute o mérito da questão. Então, a partir da segunda instância, não tem mais como voltar àquele processo. O caso do Lula é um caso flagrante, quer dizer, houve o quê? Houve um ajuste de pena, mas ninguém disse que ele não era culpado no STJ. Então, que foi a terceira instância, no caso dele. Isso realmente está na Constituição. Como o STF já tem parecer sobre isso, então, teoricamente, está tudo certinho no nosso dia a dia. Então, resumindo, e como realmente está na Constituição, parece que está correto quando eles dizem que já existe uma PEC circulando e você tem que aprovar essa PEC. Resta saber porque não aprovou ainda, né? Porque ele está dizendo que vai atrasar a PEC e tal. Isso é o primeiro passado. A segunda passada, numa pesquisa do G1, 52 deputados têm alguma ação criminal contra eles. De hoje em manhã, essa matéria. Então, conclusão, obviamente, muitos deputados não querem a prisão em segunda instância para não serem presos logo após a segunda instância. Um parênteses, eles estão legislando em causa própria. Sim, agora tem mais uma. Tem mais uma. Vou dar um exemplo concreto do... Nessa comissão aí, a votação foi 7 a 6, bem apertada, para tirar isso do projeto. Por exemplo, Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que ficou conhecido no Tropa de Elite 2, onde ele aparece lá, o deputado que aparece é a retratação dele. Marcelo Freixo, que é um defensor da justiça, entre aspas, no estado do Rio de Janeiro, que combate as milícias, que combate os bandidos e tal, ele votou pela retirada disso aí. E todo mundo sabe por que ele votou pela retirada disso aí. Votou por causa do Lula. Quer dizer, então, efetivamente, está perdendo todos que votaram ali contra a favor da retirada, votaram pensando em uma pessoa, que é o Lula. Quer dizer, quantos casos... É só verificar os votos a favor e contra. Lógico. Quantos casos nós temos aí, aquele jornalista de Brasília que ficou famoso e tal, que matou a namorada e tal, foram 30 anos até ir para a cadeia, porque ficou no recurso, 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 e foi até o STF e aí então ele foi preso. Depois de 30 anos, quer dizer, o sujeito já está condenado, julgado em duas instâncias e fica rindo da nossa cara. Obviamente, os que riem da nossa cara são os ricos que pagam bons advogados. Porque o pobre que é condenado em duas instâncias vai para a cadeia e até logo não tem discussão. Então, isso aí vai andar e seguramente nós vamos ter a prisão em segunda instância aprovada, porque tem que ser. Esperamos, né? Vamos ver. Líderes do Senado vão apresentar o PEC da reforma tributária. Durante café da manhã, realizado ontem na residência oficial da presidência do Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, anunciou a decisão dos líderes dos partidos de apresentar uma proposta de emenda à Constituição sobre a reforma tributária. O texto terá como base a proposta feita pelo ex-deputado Luiz Carlos Raul, que participou do encontro com líderes. Davi Alcolumbre destacou que os senadores têm autoridade para tratar de temas sensíveis e prioritários da pauta nacional, como a reforma tributária. Para ele, o fato de o assunto já estar em discussão na Câmara dos Deputados há vários anos ajudará o Senado a ganhar tempo no aprimoramento da matéria. Presente no café da manhã, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, afirmou que a proposta é de interesse do Executivo. O senador destacou que o objetivo é simplificar e unificar os impostos federais. A PEC da reforma tributária, aprovada em 2018, em uma comissão especial na Câmara, extingue oito tributos federais como IPI, IOF, CSLL, PIS, PASEP, COFIN, Salário de Educação e CID Combustíveis, além do ICMS Estadual e o ISS Municipal. Depois de tanto imposto, você não consegue nem falar com a quantidade de imposto. E olha, eu desafio a qualquer um que esteja nos vendo aí agora... Repetir. Repetir todos esses daí na sequência e na ordem que estão as coisas, porque é tanto ICMS, PS, SS, SLL que vou te contar, viu? Ainda a proposta prevê que no lugar desses tributos todos aí serão criados um imposto sobre o valor agregado de competência estadual chamado de imposto sobre operações com bens e serviços e um imposto sobre bens e serviços específicos de competência federal. A medida propõe um período de transição para o novo sistema que vai durar 15 anos, dividido em três etapas. Essa reforma é para lá de necessária há muitos anos. E é gozado que você lê na notícia aí que isso já está na Câmara há muitos anos. Há muitos anos. Repetindo o que o senhor falou aqui agora há pouco. O que acontece é o seguinte, todo governo, seja de que partido for e de que ideologia for, ele só quer uma coisa, aumentar a arrecadação. Ele só quer mais dinheiro. Em vez de cortar despesas, todos são iguais nesse aspecto. E o governo, quando ele precisa de mais dinheiro, se ele cria um imposto, o imposto só pode valer a partir do ano seguinte. Então, ele cria contribuições que podem valer de imediato. Aí começa. Se é contribuição sobre lucro, CID, etc. Então, todos eles foram criados no sentido de aumentar as arrecadações ao longo dos períodos todos que nós passamos aí. Vai ter uma briguinha aí, porque a grande briga hoje é federal, estadual e municipal. O que é meu, o que é seu, o que é dele. Então, vai ter uma briguinha para poder fazer esse equacionamento. E uma coisa ruim, por exemplo, é o caso do ICMS. Você recorre o ICMS em São José, vai para o governo de Estado e ele te repasse no ano seguinte. Então, é a mesma coisa federal. Essa demora no repasse do imposto também é importante. Vai dar muita discussão na forma como isso vai ser feito. Mas que tem que ser feito, quem é microempresário, empresário, etc. É uma coisa absurda a quantidade de impostos e todos, cada um de uma forma diferente, cada um um cálculo diferente. Isso aí, inclusive na questão de investimento no país, atrapalha. Porque o estrangeiro não entende essa sopa de letrinhas e a forma como ele é, incide. E muitos impostos, inclusive, incidem sobre o imposto. Porque em vez de você pegar o celular que custa R$100, aí você vai jogando imposto, mas tem imposto que incide em cima dos R$100 acrescido no imposto. Então, você paga imposto sobre imposto. Você entendeu, né? É um absurdo. É um absurdo. É difícil entender e uma coisa fica patente. Primeiro, parabéns. O intuito é aumentar a arrecadação. E outra coisa, o nível de clareza é muito pequeno. A gente faz, por exemplo, se chega em outro país e fala assim, isso daqui custa tanto, o imposto é tanto. É 8% em cima e tchau. Você tem a noção perfeita daqui. É muito difícil. E uma das ideias é justamente essa. O consumidor poder saber exatamente quanto ele está pagando de imposto em tudo que ele compra. Não tem dúvida, vou te contar. Continuo o desafio para você falar todas as letras aqui. Não é fácil, não. O PDT ameaça expulsar Tabatamar ao caso vote a favor da reforma da Previdência. Em reunião realizada ontem, Carlos Lupe, presidente do PDT, disse que quem apoiar as mudanças nas regras de aposentadoria propostas pelo governo de Jair Bolsonaro será punido com o desligamento. Tabaté é favorável à reforma e lidera um grupo dentro do PDT que também promete acompanhá-la na votação. O ex-ministro Ciro Gomes, candidato derrotado do PDT à presidência da república, chegou a telefonar hoje para a deputada pedindo para que ela seguisse a determinação do partido. Mas não obteve sucesso. Ciro disse que o governo recorreu ao Tomalá Dacá, que tanto criticou para tentar aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Abre aspas. Defenderei que o PDT expulse aqueles que votarem contra o povo nesta reforma de Previdência elitista, disse Ciro. De acordo com o placar da Previdência, sete dos 27 deputados do PDT são favoráveis à reforma, enquanto 13 são contrários. Outros quatro se dizem indecisos e três não quiseram responder, incluindo Tabata. Lupe disse que na convenção nacional, realizada em 18 de março, o PDT fechou questão contra a reforma da Previdência. Abre aspas. Desrespeitar essa decisão é muito grave, argumentou Lupe. Não é comum no país a expulsão por atitudes desse tipo, não seguir o voto, não é uma coisa usual. Não sei se você já viu alguma entrevista dessa moça. Ela é uma pessoa espetacular, uma trajetória de vida. Ela é nascida, apesar de, como ela mesmo disse, que ela não faz parte do estereótipo, que ela não é negra, mas ela é branca, nascida na periferia, pobre. E a história dela é impressionante. Foi estudar em Harvard, que sempre estudou em escola pública, por causa da militância dela, dos conhecimentos dela. Foi estudar em Harvard, voltou e tem uma clareza nas ideias dela muito importante. Muito importante, quer dizer, ela é uma pessoa muito lúcida, como tal, por conhecer de economia, ela sabe que a reforma tem que ser feita, quando se diz que é contra o trabalhador, é justamente o contrário, é a favor da garantia dos trabalhadores, principalmente do servidor público. Quando o Ciro diz que ela é elitista, é o contrário, quer dizer, ela vai acabar com todas as... É valentável a sua observação. Com todas as... Aliás, seria o caso de perguntar para o Ciro, se quando ele foi deputado, se ele usou o sistema da Câmara Federal de Aposentadoria, ou se ele ficou no sistema do INSS, como alguns ficaram. O Eduardo Curo, por exemplo, abriu mão já, quando ele entrou como deputado, ele nunca entrou usando o sistema de... Da Câmara. De Aposentadoria da Câmara. Não sei o Carlinhos, outros deputados, não se manifestaram a respeito, para dizer qual a posição deles, né? Se eles usaram ou não essa BNSS, que estava na lei, mas não era moralmente aceitável. Mas a Tabata, vamos ver, porque seguramente vai ter muito partido atrás dela. Não tem a menor dúvida disso? Porque ela é uma pessoa expoente, é uma pessoa que pode ser governadora do Estado um dia, pode ser presidente da República, porque ela é muito convicta das opiniões dela, e ela é uma pessoa muito lúcida. Não tem dúvida. Procurada por repórteres, Tabata não quis comentar a ameaça de expulsão. Perfeito. E o mês após a primeira reportagem, divulgada com mensagens atribuídas ao ex-juiz e ministro Sérgio Moro, e membro da Lava Jato, o The Intercept Brasil divulgou, nesta terça-feira, o primeiro áudio. Na mensagem de áudio, o procurador Deltan Dallagnol comemora o veto do Supremo Tribunal Federal ao pedido da Folha de São Paulo para entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Dallagnol, a proibição assinada pelo ministro Luiz Fux era uma boa notícia. Era um pouco mais de onze e meia da noite quando ele envia a sequência de mensagens. Deltan diz, antes de enviar o áudio, urgente e segredo, sobre a entrevista. Quem quiser saber, ouve o áudio. Ouve ou ouça. Não, é o que está escrito na mensagem. Exatamente. É isso, é exatamente isso. A mensagem foi enviada após troca de mensagens dos procuradores sobre a liberação de Lewandowski. A procuradora Laura Tesler disse que era revoltante. Segundo a Folha de São Paulo, a Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná não comentou o caso de forma específica. Diz-se em nota que, abre aspas, as supostas mensagens atribuídas a integrantes da Força-Tarefa são oriundas de crime cibernético e não puderam ter seu contexto e veracidade verificados. Fecha aspas. O jornalista Glenn Greenwald, em sua conta no Twitter, perguntou se o procurador Deltan Dallagnol vai ousar questionar se a voz é realmente dele, como vem fazendo em relação às mensagens. Ele completou dizendo que o áudio deve encerrar para sempre qualquer pessoa razoável, para qualquer pessoa razoável, o jogo cínico que Moro e Deltan têm usado para evitar a responsabilidade. Complicada essa história, né? Demais de complicado. E parece que só complica cada vez mais em situações que já foram definidas. Pode, não pode. O Intercept foi criticado, eu acho que adequadamente, porque ele não liberou tudo que ele tem de uma vez só. Exatamente. Que ele estaria usando isso como forma de se manter na mídia, né? Até para você poder entender todo o contexto, né? Vamos aguardar. Pois é, vamos aguardar, doutor, é o que está mais nos pegando ultimamente, é ou não é? Vamos ver. Agora uma outra notícia aqui que também já se arrasta. Vale é condenada a pagar por danos por rompimento de barragem. A Justiça de Minas Gerais condenou a mineradora Vale ao pagamento de todos os danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. É a primeira condenação da empresa nos processos envolvendo a tragédia ocorrida em janeiro desse ano. A decisão foi proferida pelo juiz Elton Pupo Nogueira da Sextavara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. O valor do dano que deverá ser pago pela Vale não foi fixado. Segundo o magistrado, as consequências do rompimento da barragem ainda estão sendo avariadas. No entanto, o bloqueio cautelar de 11 bilhões de reais da mineradora foi mantido para garantir a indenização. No processo, a Vale disse que está realizando um amplo estudo para avaliar todos os impactos do desastre. Nós vamos aí para um rápido intervalo e na volta vamos saber com ele como é que fica esse tempo que estão chamando lá em São Paulo de Friaca. É o tempo com o Caio Souza e, claro, uma entrevista com a fisioterapeuta Vivian Veneziani. Fique com a gente. Pois é, e aqui dos autos da Cassiano Ricardo, são exatamente 9 horas e 51 minutos, continuamos operando por instrumentos, doutor. Olha aqui, a neblina continua aqui, você pode ver aqui atrás, está um pouquinho, mas ainda tem neblina sim. Mas vamos saber com ele como é que vai ficar aí. Saída do feriado, que foi frio pra caramba, como é que fica aí para o final, para essa quarta e quinta-feira e, claro, para o final de semana também. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turze! Muito bom dia! E após mais uma madrugada bem gelada aqui na nossa região, com a temperatura mínima de 2 graus lá em Campos do Jordão, 10 aqui em São José, 6 em Palbaté, a previsão é de que agora no período da tarde os termômetros subam um pouco. Já a máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 22 graus. Na capital paulista, ficaremos com 21, 22 também no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, 17 graus em Campos do Jordão. Nós não temos previsão de chuva para hoje, mas já precisamos ficar atentos quanto à umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 50% no período da tarde. É importante sempre de lembrar de beber bastante água, né? Como eu estava dizendo, nós não temos previsão de chuva para hoje e agora a gente vai entrar num período mais de seca. Pelo menos até o próximo domingo nós não vamos ter chuva e a umidade relativa à tarde vai ficar baixa. Então, além de lembrar de beber água, é importante também tomar cuidado, né? Não jogar bitucas de cigarro em rodovias, porque agora também começa o período de queimadas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal, abre aspas. Obrigado, Caio Souza, obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. Realmente você fez duas lembranças aí muito importantes. Claro, continuar bebendo muita água, dada a baixa umidade relativa do ar, e sem essa brincadeira de jogar bituca de janela do carro, tomar muito cuidado. O tempo seco, esse é um... não vamos nem falar de soltar balão, né? Tem mais essa ainda, por favor. Nem lembrar isso, nem ser lembrado. Nem ser lembrado mesmo. Como eu falei aqui na chamada do jornal, hoje nós temos o prazer de receber a fisioterapeuta Vivian Veneziani, da Clínica Impulso Fisioterapia de Alta Performance. E ela vem conversar aqui conosco hoje a respeito de uma particularidade, que é a coluna. Quem tem problema de coluna sabe como é difícil, como dói, como atrapalha a vida, como é difícil. E tem mais, né, Vivian? O inverno agora não ajuda nem um pouco com isso aí, né? Nem um pouco. A musculatura acaba ficando até mais rígida, né? Mais contraída. A gente se contrai pra poder superar o frio, né? E com isso você tem algumas contraturas. A hora que você vai levantar muito rápido da cama, você tá, né, dormindo, relaxado, toca o despertador, pá, todo tem que sair. E aí com isso pode ter uma contratura na musculatura, gerar dor, e aí tem um problema na coluna. Uma complicação, né? É. Uma complicação. Mas, Vivian, começando pelo início aí, uma coisa bonita isso, né? Começando pelo início, a coluna é o nosso cerne, é o que nos mantém em pé e tal. Agora, a gente, nós todos, a gente maltrata a coluna com maus hábitos. Aí começa tudo por aí, né? O problema numa coluna, a não ser uma coisa congênita e tal, mas a gente maltrata a coluna e chega uma hora que ela fala, deu pra você e entorta a gente. É por aí mesmo, uma hora. É, por aí. Ainda mais que a gente tem a ação da gravidade, né? Então, você tem que pensar que você tem aí quase 10 quilos, né? 9,8 já em cima da sua cabeça o tempo todo te achatando. Então, o jeito de você sentar, o jeito de você dirigir, o jeito de você assistir uma televisão, tudo isso no decorrer dos anos vai prejudicar a coluna. Não tenho a menor dúvida. E quais são, o que mais acontece aí? O que mais se reclama em termos de dores do coluna? O que mais leva a acontecer isso também? Depende, né? As donas de casa, por estar fazendo os serviços de maneira errada, né? Varre uma... Principalmente a hora que está varrendo ou passando pano. Nossa! Faz uma alavanca, né? Exatamente. E um galho entortando. Isso agora, lá na clínica, é o que mais chega. Aumenta aí uns 20% das mulheres. E para evitar esse problema de levantar de manhã, você não está aquecido, né? Os músculos não estão aquecidos. O que você recomenda? Espreguiçar. Espreguiçar. Fazer que a presa manda. É, ué, você pegar o bebê, o que ele faz? Ele se espreguiça inteiro. Os animais, antes de você pegar o gato, o cachorrinho, ele vai lá na frente. Então, é só o fato de você espreguiçar ali, né? Que é o alongamento. É o alongamento. Você já está circulando, né? O sangue, já do normal e pronto. Não precisa sair correndo. A vida pode esperar aí, né? Alguns segundos. Alguns segundos. E aí, se tratando particularmente do inverno, primeiro que já existe toda uma meditação, porque você está... No dia que você precisa levantar, a cama fica a mais gostosa do mundo. Sim, claro. Aí, vem aquilo que... Eu, geralmente, faço isso. Chega um momento e fala assim, não. Você é um homem ou um rato. Aí, você é jeta da cama. Aí, é que mora o perigo, né? Você toma a decisão, né? Toma a decisão. Eu vou sair desse negócio aqui agora. Tem que espreguiçar. Tem que espreguiçar. Tem que dar uma preguicinha. Agora, Vivian, a gente precisa... A gente está falando de brincadeira aqui, mas é uma verdade. O hábito de se tomar conta da coluna, quais seriam os hábitos fora, obviamente, o alongamento? Sim. A gente tem, normalmente, uns hábitos... Um que é muito normal é tentar levantar alguma coisa de uma maneira errada. Sim. Sem um agachamento. Você tem que agachar reto e sempre trazer o peso para próximo do corpo. Até quanto mais próximo, mais leve fica, né? E aí, você tem a força para poder levantar e contrair sempre o abdômen. O abdômen e as pernas, né? Para evitar a coluna fazer o serviço. O serviço. Exatamente. E a coluna, todo mundo tem. Não é um privilégio de um ter problema monoclaro que os modernos há mais tempo, como é o meu caso, por exemplo, pode existir uma incidência maior porque a coluna já está mais cansada e tal. Mas não é uma exclusividade. Há de se tomar muito cuidado também com as crianças, com os jovens, com relação a isso daí também. Como é que é isso? Principalmente porque agora todo mundo está nessa vida digital, tablet, celular. Então, a cabeça, ela começa depois de um tempo, ela começa a pesar muito. E aí, você vai para frente. Aí, você começa a ter a cifose. Aí, a criança nunca está sentada direito. Aí, vai fazendo assim. Aí, você gera uma escoliose, mesmo porque está na fase de crescimento, né? Então, os pais têm que ficar em cima dos filhos, sim. E corrigir essa postura. E a dor, ela é na coluna ou é na musculatura para a vertebral? É na musculatura. O pessoal fala muito, você pode entender na coluna também, por exemplo, isso e tal. É, mas, na verdade, a hérnia é na musculatura. A gente fala coluna para generalizar, mas só se entender, né? É, é porque você fica tortinho, né? Então, o que está gerando? A causa, na verdade, é a hérnia de disco, ou uma protusão, ou um bico de papagaio, mas está sempre pegando o nervozinho, né? E aí, é onde vai para a musculatura. Você falou do abdômen, quer dizer que o importante é fortalecer o abdômen para diminuir o esforço da coluna, é isso? Sim, é o abdômen, glúteo, interno de coxa, que são os músculos do core, que a gente chama que sustenta isso. Resumindo, são os males de sermos bípedes. Exatamente. Se tivéssemos mantido quadrúpedes, não teríamos problema da coluna e levava o neto nas costas. Ainda. É interessante. Só vou fazer uma interrupção aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui. A gente tem duas perguntas, talvez você já tenha repetido, mas lembrando que vocês mandaram para a gente aqui. Por que no inverno as dores aumentam? E como identificar uma dor comum de um problema de coluna? Eu tenho uma dor comum, não, não tem nada a ver com a coluna. Não, não, isso é da coluna. Tem alguma especificidade com relação a isso aí? A dor comum, normalmente, ela tem que passar mais rápido a dor da coluna. Não passa tão... Você tem uma contratura muito forte. Então, é uma dor mais intensa. É uma dor que, às vezes, no respirar, você para de andar, você para de fazer as suas atividades. Para se locomover é difícil. Se você está numa intensidade muito grande, uma hernia de disco, já, às vezes, até no fato de você respirar. Quando você respira, você dá mobilidade também na coluna. E você sente dor. Por respirar. Uau! Olha, respirou, sentiu dor, é coluna. É, mas isso num grau, né, bem avançado. Mas, é verdade. A gente está brincando aqui, mas é um assunto muito sério mesmo. E dentro da sua experiência, Vivian, o que você teria a passar para essa pessoa que já tem, que está nos assistindo agora também, que já tem esse problema de coluna? É necessário procurar médico, fisioterapeuta. E outra coisa, adquirir novos hábitos de vida também, né? Tem que querer mudar, né? Tem que querer mudar. Isso é o primeiro. A pessoa tem que querer se curar. Senão, não adianta eu tentar ajudar, você tentar ajudar, o médico tentar. Senão, não vai. Então, a gente tem que ir. E a mudança dos hábitos de sentar, se corrigir, dirigir. Também tem a posição correta. Tem aquelas pessoas que não deitam no carro. Isso é horrível para a coluna lombar. Uma curiosidade minha. Alguém te procura para prevenir? Não tem nada na coluna, mas eu vim aqui aprender. Olha, você até já riu, né? Procurar. Então, porque é importante, ninguém nunca te procurou para, olha, quero aprender a sentar, aquilo que eu tenho que fazer. Não. Não. Deveriam? Deveria. Deveria. Todo mundo tem que se... Na verdade, a prevenção para isso é exercitar, é fazer os alongamentos, fazer os exercícios de fortalecimento. De maneira correta. De maneira correta, sempre, lógico, com o auxílio de um profissional da área, né? É complicado, porque a gente, principalmente no inverno, como veio essa pergunta aqui, por que no frio a dor aumenta? Porque você fica, está mais duro. Essa aqui é a verdade. Você faz menos exercício. Você faz menos exercício. Come mais, aumenta o peso. Aliás, a barriguinha, viu, Groco, é um dos motivos de piora da coluna. Você não tem esse problema. E outra coisa, segundo, é sempre contraído o abdômen. Sempre contraído o abdômen. Compressa fria ou compressa quente? Compressa fria ou compressa quente? Depende. 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 Está parecendo um advogado. É, não. Não, depende. Exatamente. Se for uma pancada, eu sempre falo assim, se você der uma pancada, no primeiro momento, é o frio. Depois, é sempre o quente. Coisa difícil também nesse final. Gente, eu falei aqui também, você dá impulso fisioterapia de alta performance, né? Você faz um atendimento voltado a atletas que precisam... Sim. De um tipo de condicionamento mais forte. Como é que funciona essa fisioterapia de alta performance? É, eu atendo bastante atleta, principalmente jogador de futebol. Tenho muitos jogadores que estão fora do Brasil e quando eles estão de férias, né? Para não perder o condicionamento, eles vão lá comigo. Porque eu também tenho a parte de funcional, que é como se fosse uma academia. Agora, é interessante isso, né? Você vê, às vezes, o jogador que é um cara super treinado, super... Ter dor na coluna, né? Ter dor na coluna, imagina. Ter dor nas costas e tal, o mau jeito e tal. Você fica pensando como é possível isso. Quer dizer, imagina o esforço a que ele submeteu, porque ele sendo uma pessoa treinada, para ter um problema desse, né? E tem, né? A carga também deve ser muito maior, né? O jogador de tênis é muito frequente também, né? Coluna e... Coluna e... Mais com cotovelo. Coluna e quadril, né? É, quadril, cotovelo também. Tem até o cotovelo de tenista, que a gente trata bastante. É porque é muito repetitivo, né? Então, muito esforço. Sempre num braço só, ou tem o giro, né? Do corpo. Viviana, tem uma coisa interessante, que já ouvi, já fiz, e ouço muitas pessoas falarem. A fisioterapia, ela sempre começa, ai meu Deus, vou ter que fazer fisioterapia. Porque, principalmente para quem vai fazer a primeira vez, você fala assim, jura por Deus que eu ficar enfiando meu pé aqui dentro, quando eu dei esse negócio de borbulhão, vai funcionar para alguma coisa? E não é. Mas a fisioterapia tem exatamente essa característica, né? Ela é muito pontual. Eu queria que você falasse um pouco do porquê que a fisioterapia é importante. Então, a gente, eu já não trabalho mais com tanto esses equipamentos. Que nem você falou, essa água borbulhando, que seria o turbilhão, já é... É, sim, mas já é uma coisa de modê, né? Eu trabalho muito com a terapia manual. Então, eu, como os meus funcionários, os meus sócios, a gente vai tratar você... Primeiro eu vou te avaliar, vou te tratar como um todo. Qual é o seu problema? O seu é, coluna? Mas por que será que a sua cervical está desalinhada por causa do seu pé? Entendi. Então, tem que tratar tudo. Não adianta eu tratar o conjunto. Entendeu? Então, assim, é muito manual, muito exercício, muito alongamento. Vamos fortalecer. É uma hora malhando a minha fisioterapia. É mesmo? É. Não é esse choquinho, tração. Tem gente que chega assim, ah, você vai por choquinho? Ah, não adianta, né? A fisioterapia é uma fisioterapia funcional. Funcional, exatamente. Vamos em cima do que você trabalha, o porquê que você tem que ficar mais pra frente ou mais pra trás, o seu posto de trabalho, como é que é. Vamos trabalhar a ergonomia aí pra você ter uma saúde, né? Não ter dor. Bem legal. Na verdade, então, é um contexto, né? Não é simplesmente, eu cheguei com dor nas costas, eu vou te dar um remédio, aquele remédio poderoso lá. Não. Não. Você faz uma análise do que é, vamos ver, vamos ver o seu meio de trabalho, o seu ritmo de vida, o seu modo de vida. E, principalmente, tudo que você está fazendo de errado, que você vai ter que aprender aqui a fazer do jeito certo. A fazer certo. Eliminar a causa, né? É, sim. Nossa, deve ser difícil ir lá com você. E, por isso, alta performance. Doutor Sebastião, eu estou achando que o senhor falou assim, não vou lá não, que vão me castigar lá. Eu já estou me cuidando. Faço fisioterapia, faço pilates, faço personal. Isso aí. Aí, eu gosto muito de lembrar de uma frase, eu não lembro o nome dela, mas é uma nadadora brasileira. Hoje, acho que ela está com 94 anos. Quando ela bateu o recorde de 92 anos mundial, ela acabou de bater o recorde mundial também, acho que de 94 anos. Então, quando ela muda de fase, né? Porque de 90, 92, 92, 92, 92, ela bate o recorde. Aí, o jornalista virou para ela e falou assim, então, dona não sei quem, a senhora, então, treina todo dia? Eu falo, treino todo dia. E a senhora treina todo dia para ficar cada vez melhor? Não, meu filho. Eu treino todo dia para perder menos. Porque você perde massa muscular todo dia com a idade. Para perder menos. Então, eu treino todo dia para perder menos. É isso. Depois dos 40, 50 anos, 50, vamos dizer. Tem que se cuidar mais. Tem, não tem a menor dúvida. Mas a gente pretende viver até o cem, né? Não sei, viu? Será mal. Será mal? A gente se encontra lá pelo cem, então. É verdade. Para a gente finalizar aqui, Vivian, uma coisa que é muito importante, até pegando esse exemplo da própria nadadora, o cuidado é sempre primordial, a prevenção é sempre o mais legal. Até culturalmente, não sei se tem muito isso ainda, um pai, uma mãe que tem uma criança e tal, a figura do fisioterapeuta ainda para muita gente. é depois que a coisa já escangalhou. Quando não é a verdade, né? Se procurar um fisioterapeuta é importante no sentido de você ter uma qualidade de vida melhor, não é? Sim, e você consegue prevenir, né? E a prevenção, eu acho que é tudo hoje. Não tem dúvida. A gente, repetindo, a gente não tem muito essa cultura, a despeito do caso eu e o doutor Sebastião, que já nos cuidamos, principalmente tendo passado pouco dos 50 anos, a gente já está bem atento com isso. Inclusive, quem sabe, farei uma visita a você. Por favor. Mas você já falou que lá é violento, né? Não, a gente não. A gente trata com carinho. Quem vai, quem vai não sai. Quem vai, volta. Quem vai, volta. Mas é violento no sentido de que vai fazer do jeito certo. Que vai fazer do jeito certo. Ah, tá vendo? Vocês não esperam acabar de falar. A sua manifestação, né? Não molhou o bico, né? Não tem dúvida. Viva, eu agradeço demais. Vivian Veneziani, fisioterapeuta da Impulso Fisioterapia de Alta Performance. Então, para você, não deixe que a coisa escangague para você acabar, ir a uma fisioterapeuta. Ah, faça aquela consulta básica que é imprescindível prevenir. Vivian, muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa o aberto aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa. Não? Uma coisa eu quero saber. A Impulso, onde é? A Impulso, onde fica a Impulso? Na Vila Tatetuba. Vila Tatetuba. É. Próximo ao Hospital Municipal. Certo. Então, todos convidados a aparecer lá. Todos convidados a aparecer. Prevenção é o melhor remédio. Prevenção é o melhor remédio. Tivemos o prazer de conversar com Vivian Veneziani, da Clínica Impulso Fisioterapia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias e notícias da região. Fique com a gente. E a pauta exportadora da região metropolitana do Vale é cada vez mais dependente de dois produtos, petróleo bruto e aeronaves. Juntos, eles assumiram 68% das exportações da região no primeiro semestre de 2019, com 3,72 bilhões de dólares, de um total exportado de 5,5 bilhões de dólares. Os dados são do Ministério da Economia. Sozinho, o petróleo e derivados representaram 41% das vendas do Vale ao exterior no ano, com 2,2 bilhões de dólares. O resultado significou alta de 10,3% ante o valor do mesmo período do ano passado, quando o produto foi responsável por 37,48% das exportações. As aeronaves encerraram o primeiro semestre exportando 1,4 bilhão de dólares, crescimento de 7%. O percentual dos aviões no total das exportações cresceu de 25,5 para 27%. Na contramão, os automóveis recuaram 26,26% no total exportado de janeiro a junho deste ano. O produto também perdeu participação na pauta exportadora do Vale, caindo 11,74% no ano passado para 8,52% neste ano. Caindo de para 8,52% neste ano. Ainda assim, os automóveis asseguraram a terceira colocação entre os produtos mais exportados. No total, o comércio exterior do Vale depende de 10 produtos responsáveis por 95% das exportações no primeiro semestre do ano, com 5,24 bilhões de dólares. O crescimento mais acentuado do top 10 se deu com os trens, olha só que interessante, que venderam 51,7 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano contra 6,37 milhões de dólares em igual período de 2018. um aumento de nada mais, nada menos de 712%. A maior queda se deu com ferro e aço que recuou 65%, caindo de 233,5 milhões para 82,5 milhões. Considerável a redução também. Interessante o negócio do trem, hein? Deve ser uma férsia, né? Provavelmente, a quimpinda. Interessante mesmo. Mas essas questões do trem e tal, às vezes elas são pontuais, né? Exatamente. Alguém faz uma encomenda e a coisa vai. Mas eu quero saber quando é que a gente vai trazer aqui o prefeito de São Sebastião para ele dizer para a gente como é que ele está gastando os milhões que ele arrecada com o Royalty de Petróleo em São Sebastião, em Ilha Bela, Ilha Bela, Ilha Bela. São Sebastião também arrecada muito, mas São Sebastião é maior, tem toda uma população maior. Mas Ilha Bela acho que tem 20 mil habitantes, é uma área pequena, né? Tem a questão da preservação. Eu gostaria realmente de saber como é que a Ilha Bela está gastando o dinheiro dela, né? E a boa notícia é que a GM, com o acordo que eles fizeram de permanecer em São José dos Campos, ela está prevendo lançar cinco novos carros nos próximos dois anos. Olha que bom. E ela está visando muito o mercado externo. O Onix já está sendo muito exportado, a 9S10 também, então provavelmente com esses novos carros da GM deve aumentar a pauta de exportação de São José na área automobilística, que inclui também a Volkswagen Taubaté e a Ford. Pois é, vamos ver aí. Agora uma notícia que a gente vem dando há bastante tempo aqui, até comentávamos antes. A Prefeitura de São José dos Campos vai assinar hoje, às 14h30, o contrato para a venda dos dois prédios da Argon, localizados lá na Orla do Banhado, região central da cidade. O evento acontece no Salão Nobre do Passo Municipal. Os prédios foram vendidos em leilão online no último dia 1º de julho, depois de dois leilões fracassados. A oferta de R$ 8,7 milhões foi apresentada pela Esteto Engenharia e Comércio. De acordo com a Prefeitura, o lance mínimo era equivalente ao valor de 65 unidades habitacionais a serem entregues à Prefeitura de São José depois de prontas. Somando-se às outras duas torres, vendidas pela Prefeitura em 2012, a arrecadação atinge a marca de R$ 17,4 milhões. Se não me engano, o Eduardo Cury pagou por essas torres alguma coisa em torno de R$ 2,3 milhões. Quer dizer, teve uma lucratividade muito grande e foi um excelente negócio. Agora, essa Esteto Engenharia está sendo esperta, por quê? Está previsto que nos próximos três ou quatro anos vai haver falta de unidades habitacionais na cidade, porque por causa da crise, todo mundo parou de construir. E entre você decidir construir, fazer a planta, aprovar na Prefeitura e a obra ficar pronta, são quatro, cinco anos. Não tem dúvida. Ele já vai pegar um prédio aprovado, com a estrutura toda pronta, então, mais dois anos, esses prédios vão estar prontos e ele vai ter mercado para isso. Vamos torcer para isso. Agora, essas torres habitaram aqui a paisagem do banhado. E vão continuar habitando. Isso, mas durante longos anos... Agora não mais abandonados. Exatamente, uma coisa muito boa. Deve ter uma vista muito bonita ali. Não tem a menor dúvida também. Ganha a cidade e ganham, porque essas unidades que a Prefeitura vai receber em troca dos prédios, pelo que eu entendi foi isso, vão servir para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Exatamente, exatamente. Que bom. Vamos aí. E uma nota. O presidente da Secrede Vanguarda, Luiz Hofflinger, morreu na noite de ontem aos 57 anos. Conforme matéria da revista Aquarius Life, Luiz Hofflinger veio à São José dos Campos para a inauguração de uma agência e foi encontrado morto no quarto do hotel. A instituição financeira Secrede, uma das mais antigas cooperativas do Brasil, emitiu nota de pesar. E a 17ª Festa Literária Internacional de Paratia, Flip, começa hoje com uma aula magna da crítica literária Valnice Nogueira Galvão, professora emérita da Universidade de São Paulo e especialista em Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Conforme matéria do G1, Valnice foi responsável pela edição crítica considerada definitiva de Os Sertões, clássico de Euclides da Cunha, autor homenageado desta edição do evento. O evento quer promover debates que o escritor levantou ao longo de seu trabalho e o tom político será forte durante os cinco dias de debates e apresentações. A Flip lá em Paraty vai até o dia 14 de julho. Lembrando que Paraty e Ilha Grande, né, e Paraty não só a cidade, mas o entorno também, foram declarados patrimônio mundial. Exatamente. Há pouco tempo aí, né. Noticiamos aqui. Ganha a cidade. Paraty é uma cidade muito gostosa. Não tem a menor dúvida. Tem lá não. Faz algum tempo que nós vamos, mas é maravilhoso. Faz algum tempo que eu vou também. Eu fui fazer um curso de mergulho lá, uns dois anos atrás, mas é bem agradável, excelente os restaurantes. Não tem a menor dúvida. Com a maioria delas, na época da temporada mesmo, fica meio lotado. Meio chato. É, meio complicado. Mas é um lugar maravilhoso mesmo. Está de parabéns. E esse, o Flip, é uma coisa, é um evento muito importante, muito reconhecido também. Bem legal. E vamos aos esportes aí. Faltando cinco dias para o fim dos Jogos Regionais de Ilha Bela. São Sebastião, São José dos Campos deslanchou na tabela de classificação. Após os Jogos de Segunda-feira, a cidade assumiu o quadro de medalhas com folga de 209 pontos. Pindamonhangaba vem em segundo com 121 e Mogi das Cruzes em terceiro com 103. As decisões do dia somaram títulos para as equipes joseenses em mais quatro modalidades. Basquete masculino, futebol feminino, malha e natação feminina e masculina. Parabéns a todos aí da equipe esportiva de São José dos Campos. Esse tipo de conquista não é de um dia para o outro. Não tem a mesma dúvida. São José tem investido no esporte já pelo menos uns 20 anos que ele vem investindo maciçamente. A cidade vem investindo e isso acaba gerando motivação e novos talentos. Muito positivo. Aliás, como tudo que diz respeito a isso daqui, como bem você falou, Sebastião, não é da noite para o dia. Mas parece que em alguns lugares a gente não aprende isso daí. No que diz respeito ao atleta de alta performance e tal, não sei. A escolinha de base fica minguada e depois chega, nós começamos a perder títulos, não sabe por quê. É, é isso aí. É trabalho em longo prazo. É sempre, sempre. Trabalho, né? Mais uma derrota para a conta. Na noite de ontem, Foz de Iguaçu, o São José Futsal, sofreu uma goleada de nada mais, nada menos do que 5x1 do Foz Cataratas. Com o resultado, o time da região comandado pelo técnico Flávio Cavalcante, Flávio Cavalcante, interessante, segue na lanterna do campeonato com apenas 8 pontos. Ainda restam mais 5 rodadas para o término da primeira fase e os joseenses ainda lutam pela classificação. Entre os 19 participantes, os 16 melhores se classificam. Na próxima rodada, os joseenses visitam o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Na próxima segunda-feira, às 19h. O jogo do Tri, após perder para o Intele, São Carlos, no primeiro jogo da final da Copa Paulista por 3x2, o Taubaté Futsal decidiu hoje o seu destino no torneio estadual. O último e decisivo embate acontece hoje, às 20h15, em São Carlos. Os taubatianos visam conquistar o terceiro título seguido da Copa Paulista. Boa sorte aos taubatianos. E hoje começam as quartas de finais da Copa do Brasil. 19h15, em Porto Alegre, Grêmio e Bahia se enfrentam. Às 21h30, Palmeiras e Internacional decidem. Na Arena Palmeiras e no mesmo horário, Atlético Paranaense e Flamengo jogam na Arena da Baixada, em Curitiba. Muita emoção vindo por aí. Boa sorte a todos. Nós vamos aqui para o final hoje com um arremate interessante, Sebastião. Olha só que legal. Você já deve estar sabendo, inclusive. A sonda japonesa Ayabusa 2 iniciou hoje a descida para um remoto asteroide, com o objetivo de coletar amostras subterrâneas que podem fornecer informações sobre a origem do sistema solar, disse a agência responsável. Conforme matéria do G1, a Ayabusa 2 está tentando voltar à superfície do asteroide Ryugu, que está a cerca de 245 milhões de quilômetros da Terra. A sonda já tomou uma série de amostras da superfície do asteroide, mas esta é a primeira vez que vai tentar coletar detritos subterrâneos não afetados pela radiação e outros fatores. A agência japonesa de exploração espacial informou que, se a descida for bem-sucedida, a aterrissagem será completada cerca de 24 horas após seu início. A sonda foi lançada em dezembro de 2014 e, para alcançar o asteroide, percorreu um caminho orbital em torno do Sol de cerca de 3,2 bilhões de quilômetros. Esta segunda aterrissagem é a última operação da Ayabusa 2 antes de retornar à Terra no final do próximo ano. Quando o bicho-homem quer... E ainda vão trazer de volta... Ainda vão trazer de volta... 3 bilhões de quilômetros... Olha, eu fico fascinado com esse tipo de coisa, porque o bicho-homem, quando resolve fazer alguma coisa... Olha quanta tecnologia envolvida nisso. Uma loucura, uma loucura. Uma loucura mesmo. Que bacana isso daí. Com essa notícia aqui da Ayabusa, esperamos ansiosos o retorno da Ayabusa, a gente vai encerrando o jornal. Doutor? Que pelo jeito vai demorar uns 4 anos para voltar, né? Vai demorar uns 4 anos para voltar, se não tiver nenhum percalço no caminho aí. Se não for ao pneu e tal. Se não for ao pneu, é, exatamente. Acabar um combustível no verão. Acabar gasolina. Acabar gasolina. Suas considerações finais para o final desta edição? Muito frio para hoje, pouco frio. Vamos... Isso que o frio vai melhorar, né? Vai melhorar. Isso quer dizer, vai fazer mais frio ou vai fazer menos frio? Não, é boa ideia. É boa pergunta. Que nem você fala assim, o ar-condicionado, abaixa o ar-condicionado. Abaixa o quê? Abaixa a temperatura? Abaixa a ventilação? Exatamente. Você nunca sabe exatamente o que você está falando. Mas diz que essa frente fria que veio não deve se repetir. Vão vir outras frentes frias menos intensas. E essa foi... Essa foi de lascar, parece que desde 2003 não se tem tanto frio por aqui. Mas é isso aí, bom frio a todos, vamos curtir com chocolate quente aí. Isso, e o caldinho. O caldinho. Que ajuda muito. Um vinhozinho também é bom para aqueles que podem e gostam. Eu aconselho o caldinho do Gomes, na Praça São Dimas. Caldinho do Gomes. O mais tradicional da cidade. Algum sabor especial? Bacalmito. Bacalmito. Bacalhau com palmite. É uma exclusividade dele maravilhosa. Bacalmito. Só que não é todo dia que tem, eu não lembro quais são os dias, mas Bacalmito é muito bom. Excelente dica para essa volta do feriado, esse frio que ainda dá para tomar caldinho. Fica aí a dica para você, doutor Sebastião. Nós agradecemos a sua audiência e estaremos de volta amanhã com mais um Abre Aspas. Até lá. Música